Oi pessoal, estou jogando aqui uma parte do PixTrade e aí eu botei R$30,00, cheguei a ganhar R$60,00, aí depois fui perdendo, apostei um pouco mais alto, apostei R$15,00, depois apostei R$10,00 e perdi duas seguidas, entendeu? E agora eu estou só com R$22,13, e aí vamos ver se eu consigo ganhar ou perder. Pessoal, a dica que eu aprendi, que eu achei muito interessante, foi que esse traço, que eu não sei se todos que estão assistindo já jogaram, aqui embaixo a gente tem dois botões, um vermelho e um verde. O vermelho é você apostar para baixo, e o verde é que você aposta para cima, ou seja, onde aquele ponto ali que está se movimentando, aparecendo aquela numeração, ele está, você vai apertar o botão verde, se você quiser que daqui a um minuto ele esteja acima do traço, ou você vai apertar o botão vermelho, para que daqui a um minuto, que é o tempo que passa, ele vai ficar na parte de baixo, tá bom? Quando você apertar o botão vermelho ou verde, na tela vai aparecer um tracinho, tá? Então, o botão ali, a bolinha azul que está movimentando, ela vai finalizar ou para cima ou para baixo da linha que aparecer, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui na prática, tá? Eu estou vendo aqui a tendência dele, estou vendo que ele está aparentemente crescendo, né? Então, eu vou apertar o botão verde, então, eu vou botar 5 reais, vou apostar 5 reais, você está vendo aqui, e vou esperar aqui o pico dele, tá? Agora ele está descendo, tá? Então, a tendência dele está indo para cima, então eu vou apertar para cima, tá? Se, daqui a um minuto, ele terminar para cima, eu vou ganhar, se ele terminar para baixo, eu vou perder, tá bom? Tudo está indicando que ele vai terminar para cima, né? Então, a tendência dele, né? Mas a gente está vendo que ele está caindo um pouco agora. E aí já está não preocupante, tá? Eu estou agora só com 17 reais, os 30 reais que eu coloquei, tá? Mas aí ele está indo para cima, portanto, eu estou tranquilo, tá? Quando eu apertei alto ali, aquele botão verde de baixo, ele criou essa linha verde, tá? Então, significa que tem que terminar para o alto dessa linha. Se terminar para o alto dessa linha, eu ganho. Se eu tivesse apertado o vermelho, ia aparecer a linha vermelha ali onde está a verde. E aí, ele teria que finalizar para baixo dessa linha, tá? Porque a linha vermelha significa baixo e a linha verde, o alto, tá? Acabei ganhando aqui, galera, 5 reais. E aí foi para 26 reais, tá? Aí eu vou observar a tendência de novo, tá? Eu estou observando aqui. A tendência dele agora, ele está caindo, né? Mas quando ele despeca muito rápido assim, ele tende a voltar muito rápido, tá? Então, eu espero um pouco, tá? Ele adquire o formato dele, agora o formato dele está em declínio. Então, a tendência é apertar verde, mas aí ele aumentou de vezes. Então, pessoal, a gente tem que observar basicamente o pico, tá? Eu estou observando aqui o pico dele, tá? Chegou no pico ali. E aí, ele vai procurar a tendência dele. Então, a tendência dele é criar um outro pico. Ele está aumentando. Eu posso clicar em aumentar aqui, né? Mas como ele está aumentando muito rápido, ele pode cair muito rápido também. Então, eu vou esperar. Eu vou esperar qual é a configuração dele aqui, tá? Ele está descendo agora, ele está em declínio. Só que ele está em declínio muito rápido. Então, geralmente, quando ele está em declínio muito rápido, assim, que ele está muito rápido, a tendência dele é voltar muito rápido. Só que eu vou apostar na queda dele aqui, galera. Eu apostei aqui na descida, né? Que o declínio dele já tem três linhas para baixo. E aí, na quarta linha, está voltando para cima, que eu não estou preocupando agora. Está subindo, está estabilizando. Olha, olha, está tudo aparentemente. Agora ele desceu legal. Eu vou ficar mais tranquilo. Se ele continuar assim, eu estou de boa, tá? Então, eu vou estar tranquilo. Vai ser com mais garantido para mim, tá? O que eu observo, galera? A velocidade que ele está descendo e o pico dele, né? Ele vai chegar um tempo, ele vai chegar ali no pico dele. E pronto. Ele desceu ali, então ele vai começar a criar traço voltando. Então, eu observo isso dele. Agora ele está faltando. Só que a gente está faltando um pouco tempo para subir, né? Desceu novamente. Eu estou tranquilo, tá? Estou tranquilo aqui. E aí, mais cinco, né? Ah, essa é a minha conta. Se ele não crescer de uma hora para outra, tá? Ganei mais cinco, galera. Estou com meus 30 de novo, tá? Eu já estava com medo que eu tinha perdido. E aí, o que eu vou fazer aqui? Estou observando aqui o pico dele. Galera, a gente pode até voltar aqui, ó. Eu estou clicando na tela, eu volto para ver o histórico dele, né? Dizem que isso aqui simboliza o mercado financeiro, né? Os altos e baixos do mercado financeiro e tal. Não sei se é verdade, tá? Aí, eu estou observando aqui ele está em ascensão. Ele está em ascensão rápida. Geralmente, quando ele está em ascensão rápida, sempre é preocupante. Porque da mesma forma que ele aumenta, ele pode cair. Então, eu espero o pico dele para ascensão rápida. Ele criou o pico, mas ele voltou. Eu vou aumentar minha aposta, galera. Eu vou aumentar minha aposta aí para 10 reais, tá? Para vocês verem, você tira as suas próprias conclusões. Se o jogo é fácil, se o jogo é difícil. Eu vou diminuir a potência do ventilador, que está atrapalhando. Certo. Certo, pessoal. Agora fica melhor da gente conversar. Então, galera, eu vou esperar aqui o pico dele, tá? Tudo indica que a tendência dele é ir para baixo. Eu posso apertar o vermelho a hora que eu quiser. Tudo está indicando, mas isso aí não é a certeza, viu, galera? Ele pode, daí, voltar para cima e fazer um pico. Está despencando. Quando ele despenca, eu costumo analisar que ele volta. Ele está voltando, galera. Pode ser que eu perca meus 10 reais agora. Os 5 reais que eu ganhei, pode ser que eu perca ele agora. Então, vocês estão vendo mais ou menos como é que funciona, né? Caiu aí e tal. Eu botei lá para baixo, na hora ele está subindo. Ele caiu muito rápido. Eu não deveria ter seguido aquela queda dele, que foi muito brusca. Mas aí ele já está indicando que ele vai descer. Talvez não dê tempo, mas vamos ver aqui como é que fica, tá? Certo. Agora, vai fechar, eu perdi esses 10 reais, tá? A não ser que... 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 Vai, vai. Valeu. Vai. Valeu, galera. 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 Graças a Deus, galera. Estava preocupado. Então, assim, galera. Vocês tiram a conclusão de vocês se é fácil ou se é difícil, né? Agora, eu estou vendo aqui. Deu 8 minutos de jogo, tá, galera? Eu vou jogar só mais essa para poder mostrar para vocês, para o vídeo não ficar muito longo, tá? E aí, vamos ver como é que fica. Essa vai ser a minha última aposta, tá? Eu estou vendo o gráfico aqui. Eu estou analisando a tendência dele. A tendência dele é aqui. Está descendo. Eu vou diminuir a aposta para 5 reais. Para não perder muito, porque eu estou meio duvidoso. Botei descendo, galera. Botei descendo. Vamos ver se ele está terminando descendo. Ele voltou a subir, voltou a subir. Mas ele está instável. Subiu. Subiu bastante. Subiu bastante. Parece que eu vou perder 5 reais agora. Tá, galera? Mas ainda bem que eu diminui a minha aposta. Eu mantenho meus 30 reais. Vamos ver, galera. Ainda tem chão pela frente. Ainda dá para ele descer bem legal, galera. Desceu bonito, desceu bonito, galera. Vamos ver como é que ele fica. Vamos ver se ele se mantém para baixo. Vai ser bacana se ele se manter para baixo, galera. Vai ser interessante. Opa, ganhei, galera. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like. Se inscreva no canal. Que é para mim mandar mais conteúdo igual a esse. Tá bom, galera? A minha opinião é o seguinte, galera. É um jogo de acerto. Eu não vejo trapaça, entendeu? Eu vejo que é um gráfico que ele sobe e desce. Você tem que acompanhar. Você também tem que ter mais ou menos uma noção, uma experiência de jogo. E aí você vai decidir se é um jogo interessante ou não. Um abraço a todos e tudo de bom. Valeu.